E o canal chega à histórica marca de 200 vídeos e para celebrar essa marca, essa vitória, eu escolhi falar de dois álbuns que tiveram relançamento recente, que são das bandas Flash Temptation e Antítese. Eu sou o João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Messias Jr. na área, junto com o meu amigo Tricolino, para dar aquela notícia da hora para vocês, o canal chega ao vídeo de número 200, pois é, uma marca histórica para um canal que começou há dois anos, que sempre vai trazendo conteúdo diferenciado, sem se preocupar com o que está rolando na grande mídia do nosso Underground, sempre buscando trazer um conteúdo que os outros canais não trazem, sempre buscando a qualidade, sempre trazendo uma pesquisa interessante e o mais importante, transmitir conhecimento. Aqui a preocupação não é ganhar dinheiro, aqui a preocupação é sempre transmitir um conteúdo bacana para vocês e o feedback de vocês tem sido muito importante para a caminhada do nosso canal, que se depender de mim, vai continuar por anos e anos. E eu vou mostrar o Tricolino de novo aqui, ele está muito feliz que o time dele ganhou ontem do América, sufoco, né, para falar a verdade, o América perdeu um pênalti, inclusive, mas o Tricolino está muito feliz e ele pediu para mostrar a camisa do São Paulo aqui para vocês. São Paulo e Fluminense se deram muito bem ontem nos jogos, mas eu falo para vocês, São Paulo e Fluminense não terão vida fácil nos jogos de volta, América e Fortaleza não tem nada a perder, eles chegaram nessa fase como franco-atiradores, assim como o Atlético Goianiense, que fez bonito, ganhou do Corinthians lá em Goiânia. É, eu sempre fico naquela torcida que assim como eu sou um fã do Underground, eu tenho aquele carinho e tenho admiração pelos clubes pequenos, então não vou negar para vocês. Embora eu vou torcer para o São Paulo, mas eu ficaria muito feliz se o América passasse de fase, se o Fortaleza passasse de fase, se o Atlético Goianiense passasse de fase, porque a gente que entende um pouquinho do esporte sabe que essa graninha que entra para esses clubes vai ajudar e muito nesse final de temporada. Mas falando do que interessa, aí você fala, João, mas o canal chegou ao vídeo de número 200, o que você vai trazer para a gente? Vou trazer o seguinte, meus amigos, minhas origens eu dato de 1992, a minha origem no metal, então eu dato discos daquela época, a minha paixão foi pelos anos 80, só que eu comecei a acompanhar o Underground com bandas de 1990, algumas do final da década de 80, dos lançamentos, então eu escolhi pegar dois relançamentos dessa época, para comemorar esse vídeo de número 200, eu vou começar falando dessa banda aqui, deixa eu só pegar o encarte aqui, Flash Temptation, Beyond the Vision, o que está rolando de fundo? Então o Flash Temptation é um quinteto lá de Goiás, que eles lançaram duas demos que fizeram muito barulho no circuito do Underground, disso eu lembro, até que eles conseguiram soltar pela subway de Brasília, o Beyond the Vision numa versão LP, foi uma, ele teve uma boa repercussão na época, a banda fez alguns shows para promover, só que, como tudo que é bom dura pouco, a banda depois entrou no liato, a banda está ensaiando uma volta, eles estão até com o Instagram, postando algumas fotos da época, a capa do disco, para acompanhar esse relançamento da Raptor Records, deixa eu mostrar para vocês, então, já mostrei a capa, espera só um pouquinho, é um layout bem fiel à época, com slipcase, com acabamento de corte, ficou bem legal, que é a versão acrílica da Brasília Old School Series, acho muito legal esse tipo de relançamento, em vez de só prensar um CD e jogar na prateleira, eu acho que fazer um item para quem, para qualquer colecionador como eu, ele tem orgulho de ter na coleção, e aí você fala para mim, João, mas e as músicas? O Flash Temptation, ele era uma banda de death metal, então, embora ele tenha aqueles elementos bem característicos da época, com uma batera bem veloz e marcante, aquele vocal mais cavernoso, só que os caras já tinham outras características, eles já queriam ser uma banda diferente do cenário, então, os caras já tinham solos bem elaborados, os caras já metiam um groove no meio das canções, então, já dava uma quebrada, já saiu um pouco de uma banda, vamos colocar assim, que era influenciada por outros grupos, por uma banda que estava querendo mostrar novos caminhos, então, você pega, por exemplo, a música Eternal Evil, ela é uma música mais no formato tradicional do death metal, mas já é uma música que também mostra novos caminhos, como o Enderman, Thirst to Dust, que é, essa música também já tem aquela vibe para os palcos, já, então, é um disco que tem uma energia muito boa, que você fica imaginando como é que são essas músicas sendo executadas nos palcos, então, Out of Grave também, é uma música que tem essa característica, embora ela comece mais cadenciada, assim, depois vira pura pancadaria, aí entra aquele elemento bem vindo do groove, que os caras tiveram essa sacada, eu acho que foi muito legal, isso em 1993, então, você não diria que era uma banda que, como eu já disse, era uma banda que, em vez de estar sendo só apenas influenciada por outros grupos, ela já estava querendo trilhar novos caminhos, e outra referência interessante aqui para o Flash Temptation, você tem uma, algumas dessas músicas tem uma veia bem compituela, então, para quem é fã das bandas, da banda dos Irmãos Tard, vai gostar muito, que vai sentir aquela conexão, daquele, aquelas partes mais lentas, assim, que não chegam a ser doom, mas fazem uma conexão com o grupo dos Irmãos Tard, que ficou muito legal, Prophets of Sorrow é outro momento também, muito interessante, que mostra uma outra faceta que a banda estava seguindo, que é uma música que pende mais para o técnico, ao death metal, então, se você gosta do death também, do grupo do saudoso Chuck, as fases bem antes do Symbolic, uma linha do Spiritual Healing, por exemplo, vai gostar muito desse som, Strange Force, é uma música também que chama a atenção, por causa dos riffs bem marcantes, então, é uma música bem legal, e é um disco bem interessante, e a versão aqui relançada pela Rapture Records, que eu vou mostrar a capa de novo, ela vem como bônus, a demo When The Man Turns to Dust, só que assim, vamos falar a real, esse disco aqui, é um disco pronto, não tem nem o que mexer, embora ele seja um disco curto, ele tem menos de 30 minutos, então eles colocaram duas faixas dessa demo, mas assim, você percebe que é uma gravação que não está muito legal, e a banda estava num outro momento, embora seja um intervalo muito curto entre os trabalhos, mas a banda estava num outro momento, e as versões de Beyond The Vision são muito melhores, então, se você estiver pela galeria do rock, ou ver o catálogo da Rapture Records, pode ir atrás sem medo, que esse disco aqui é muito bom, curto, direto, e urgente, e antes de eu falar da segunda banda do vídeo de hoje, segue os férias da galera que está no corre, e eu já volto. De volta aqui meus amigos, sem perder tempo, vamos para a segunda banda do vídeo de hoje, que é essa aqui ó, Antítese, com Antítese, que está rolando de fundo, esse aqui é o primeiro e único fundo, dessa banda paulista, mais precisamente de Osasco, que mostrava um Trash Death Group, cheio de eco, em virtude da gravação da época, mas muito foda, é uma banda que tinha muita atitude e energia, é uma coisa que falta muito nas bandas atuais, que se, por um lado, hoje as bandas têm como conseguir fazer um material bem gravado, logo em suas primeiras músicas, mas falta muito esse elemento da energia, da atitude, então, são itens que fazem muita falta hoje em dia, e a energia e a atitude é o que tem de sobra, aqui nesse primeiro disco do Antítese, uma banda que fez muito barulho, nas décadas de 80 e 90, inclusive, e é muito legal você ver nesse pique de Trash Death, assim, que é tudo bem cru, para quem gosta de comparações, então, a linha de voz, ela lembra muito do Max Cavalera, quando ele assinava como Max Possessi de Cavalera, nos álbuns Morbid Division e Bestial Devastation de Sepultura, então, os vocais são bem nessa linha, mais vomitados, assim, ficam bem legais, então, a faixa que nomeia o grupo também é outro destaque, que é uma música viciante, cheia de mudanças, a banda já mostrando também novos caminhos, como eu disse para o Flash Temptation, então, era muito legal você ver que além da crueza, além da atitude, além da energia, a banda estava mostrando novos caminhos, eu estou falando de um disco lançado em 1989, então, não era todo mundo que conseguia lançar material, não era, tirando as bandas estabelecidas, como as bandas da Cogumelo, como Sepultura, como Viper, como Cordes, então, era muito difícil para uma banda mais independente, poder lançar os materiais, ainda mais lançar em vinil, que era um processo muito caro, hoje continua sendo muito caro, lançar um material de qualidade, e que veio para ficar como esse disco do Antichrist, e que eu acho muito legal, Exile do Death, é outro momento de destaque aqui, que é pura pancadaria, tem muita energia, aquelas mudanças rítmicas, assim como Atlantis, e aí, é o que eu falo para vocês, parece que as bandas mais atuais, elas esqueceram dessa vibe de mais energia, de poder encher de passagens mais elaboradas, sem ficar chato, sabe, hoje, tudo que tem passagem mais elaborada, a galera coloca como progressivo, mas eu coloco como, que as bandas atuais, hoje, elas estão muito chatas, elas estão enchendo o som de detalhes, e esquecendo de detalhes como energia, esquecendo como feeling, colocando passagens desnecessárias, e fazendo alguns muito chatos, essa é a verdade, não estou querendo ser aquele tiozinho chato do rolê, mas a verdade é que tem muita banda antiga, que lançou disco definitivo, que dá uma aula de lançamentos nos mais atuais, como esse do Antichrist, I Am Dying, é aquela música que faz assim, imagina o grupo te chamando assim, você lá no show dos caras, os caras lá em cima do palco, fazendo para vocês assim, é aquela música também, que tem como elemento, uma energia muito legal, e outra música legal aqui, é The Infinity, que é um instrumental trampadíssimo, que era uma coisa mais tradicional, das bandas de trash metal da época, que elas tinham sempre as faixas mais pesadas, e viscerais, e eles sempre tinham um instrumental mais melódico, com dedilhados, e aqui não foge a época, uma curiosidade desse disco, é que ele conta com um tecladista muito famoso, hoje em dia, que é o Fábio Ribeiro, o Fábio Ribeiro que toca com o Xamã, já foi no Bermove Silence, que já tocou no The Key, que é aquela versão em inglês da Chave do Sol, então o Fábio Ribeiro, ele toca em algumas faixas, ele toca na introdução com Overture, e toca no encerramento com The Infinity, então é muito legal, você ter esse tipo de contraste, que é aquele trash death bem cru, que o som com a Antichrist fazia, ter esses contornos melódicos, e quando eu fico ouvindo essas músicas, ouvindo o disco, como eu fiquei ouvindo para fazer esse roteiro, eu fico pensando, assim como no caso do Fresh Temptation, como seria o segundo disco do Antichrist, porque assim, a banda já tinha mostrado muita personalidade, aquela vontade de fazer acontecer, mas infelizmente, como eu disse, o processo era muito caro de se gravar um disco, e aí às vezes a expectativa não, vamos colocar dessa forma, a expectativa não tem o mesmo valor, da repercussão que o disco vai tendo, na época os caras vão desanimando, vão fazendo outras coisas, mas seria muito interessante, ver um segundo disco do Antichrist, e eu vou mostrar a versão da Rapture Records para vocês, vem com um pôster bem legal, a versão em slipcase também, eu acho que, para quem é colecionador, vale muito a pena, eu achei muito legal essa versão da Rapture Records, para quem é colecionador, vale muito a pena, e o meu amigo Tricolino, ele quer falar algumas palavrinhas aqui, o Tricolino gostou muito dos materiais, ele estava ouvindo aqui comigo, só que a banda que ele mais gostou aqui, foi o Flash Temptation, e agora que a banda voltou, ele pega até um avião, até a cidade dos caras, lá para Goiás, Brasília, e diz que vai ver o show dos caras, porque o som é muito bom, E é isso aí meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada, eu só tenho que agradecer, por vocês estarem me seguindo, nesses 200 vídeos até aqui, e não vamos perder os vídeos da semana que vem, que eu vou falar um pouquinho de música instrumental, vou falar um pouquinho do livro do Ace Freely, para vocês, você lembra que eu falei, que quando eu terminasse de ler, ia fazer uma resenha do livro? Pois bem, vai ser o segundo vídeo da semana, eu vou começar falando de música instrumental, no primeiro vídeo da semana, eu vou falar do álbum do Tuto Haugen, eu vou falar do álbum do meu amigo Stefano Moliner, e é isso meus amigos, boa sexta, bom fim de semana, cuidem-se, não vai mais. e é isso! e é isso! e é isso! Tchau.